Bom, vamos falar agora, faltam 3, 4 dias, 3, 5, 6, sábado, que domingo é a eleição na França, segundo turno. Aparentemente o Macron, aparentemente não, o Macron vai se tornando grande favorito. Ele abriu aí 10, 11, 12 pontos de frente para a Marine Le Pen, a Marine Le Pen é a candidata de extrema direita, pegou muito mal para ela nesse segundo turno, a aproximação, os acordos, os elogios que ela fez ao Putin. Teve um debate na noite de anteontem, o grande debate lá, e o resultado de quem ganhou o debate foi 59 a 39 para ele, para o Macron. Eu vi alguns cortes aí no debate, muito firme, os dois muito firmes. Ela, por representar um extremismo muito grande, nesse período de refluxo dos extremismos, que começaram a ter muita força a partir de 2015, 2016, mas ainda tem força, por exemplo, na Hungria, com o Urbano, um pouco nas Filipinas, na Índia, essa representação que ela tem, ela nunca ganhou eleição, ela está agora mais perto de ganhar do que estava em 2017, mas as chances dela são bastante pequenas. Nessa linha aqui, é a data do primeiro turno, logo depois do primeiro turno, logo no domingo mesmo, já tinham pesquisas muito, trazendo os dois muito próximos, a Le Pen muito, muito próxima do Macron. O terceiro colocado foi o colocado mais à esquerda que o Macron, o Macron nem é de esquerda, é de centro, mas é o Melanchon, que teve uma votação muito próxima da Marine Le Pen, ele já tinha falado aqui antes que a soma do Macron e o Melanchon dava 49,5%, da Marine Le Pen, com os outros dois candidatos de extrema-direita, dava 35%. O problema lá, como tende a ser o problema aqui, da maioria dos candidatos, é a abstenção. As pessoas vão ou não vão votar. E lá o voto não é obrigatório, aqui é obrigatório, mas é bem baratinho, então acaba sendo um voto obrigatório de praxa, se não de fato. A eleição é no domingo, provavelmente no domingo, fim do dia eu vou fazer um vídeo falando do resultado, falando das consequências do resultado, né, e o que o Macron representa aqui no Brasil. Eu vou até contar uma experiência que eu tive com um barbeiro lá em Taubaté, na minha terra, ele contando do Macron e do Pantanal, mas aí vai ficar pra próxima.